Você sabe que Duna é um universo sensacional, cheio de detalhes, cheio de enredos incríveis, reviravoltas, guerras e muita coisa legal. E também os personagens de Duna são muito bem criados, muito bem construídos. E é disso que a gente vai falar hoje sobre os personagens de Duna 2. Duna tem uma história de ficção científica bem densa e vários personagens que se você não souber direito quem são, podem te deixar meio perdido. Então não se preocupe porque a gente aqui vai te contar quem são os personagens mais importantes do filme. Mas antes, você já se inscreveu aqui no Honor Play, tá cheio de vídeos com dicas de filmes, séries e games pra você ficar por aqui e aproveitar tudo que tá chegando. E ó, a gente tá quase em um milhão de inscritos, então vem com a gente e bora comemorar. Interpretado pelo Timurte Chalamet, Paul Atreides é o último herdeiro da casa Atreides após o massacre do primeiro filme. Ele foi treinado a vida inteira pela sua mãe e agora nutre um desejo de vingança contra a casa Harkonnen. E também contra o imperador Shadan IV, que mataram toda a sua família. E ele se juntou aos Fremen, que é o povo nativo lá do planeta Arrakes. E ele é visto como um messias de uma profecia milenar, o que pode ajudar nos seus planos de vingança. Lady Jessica é a mãe de Paul Atreides e sobreviveu ao massacre da casa Atreides. Ela é membro da Irmandade Bene Gesserit e ela coloca em prática os planos que ela tinha de transformar o Paul Atreides no messias da profecia, algo que vem sido prometido há milhares de anos pela Irmandade. A Shani é uma guerreira Fremen que o Paul viu primeiro em uma das suas visões. E depois de conhecer a moça pessoalmente, ele acaba se envolvendo com ela, descobrindo mais de como é a vida de um Fremen e se questionando se deve seguir o seu destino ou não. O Stilgar é um dos líderes dos Fremen e acredita com todas as forças na profecia de um messias que vai trazer um período de glória para Arrakes. E ele acredita muito que o Paul Atreides é esse messias. Líder da casa Harkonnen, o barão é cruel e sedento por poder. Ele tem vários segredos que colocam a sua posição como chefe de Arrakes em risco, inclusive ser o responsável pelo massacre da casa Atreides. Em Imperador da casa Corrino, o Shadan IV sempre via Leto Atreides, o pai do Paul Atreides, como um filho. Mesmo assim, por causa do poder, ele maquinou a sua morte. Agora ele teme que a sobrevivência do Paul Atreides e a sua ligação com os Fremen possa colocar tudo a perder. Filha do Imperador Shadan IV, Irulan, é uma jovem treinada pelas Bene Gesserits, acompanhando as movimentações do poder em Arrakes. E servindo também quase como uma narradora da história fora do planeta. Sobrinho do barão Harkonnen, Frey de Halta é um psicopata, além de ser um ótimo estrategista. Ele é escolhido para administrar Arrakes, o que acaba colocando o sujeito no caminho de Paul Atreides. E aí, facilitou sua vida, né? Agora sim, dá para você assistir Sem Medo Duna. Bora lá? E eu quero saber, qual o seu personagem preferido? Pode ser de Duna 1 ou Duna 2 também, tá? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E eu te convido a entrar no Kawaii do Warner Play. Sabia que o Warner Play tem Kawaii? Se você usa o Kawaii, coloca lá Warner Play que a gente coloca conteúdo todos os dias por lá. Beleza? Então fica o convite, um abraço para vocês e até amanhã. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você.